Fala aí galera, hoje eu vou ensinar a jogar um jogo bem legal que se chama Knaffit Olha que legal aí Ó, aí tipo, a gente tem que só tentar acertar, mas se vocês acertarem na faca, vocês perdem Tipo, vocês tacarem e acertarem na faca, perdem do mesmo jeito Aí aqui conforme o tempo, vocês vão ganhando facas Aí aqui é a faca dos bosses, né? Aí vai seguindo Aí tem também a faca inicial, que é essa daqui As maçãs servem pra comprar faca Ou pra você dar um display nesse handlock Pra isso tipo, sortear uma faca Vamos ver, ah, esse gente tá bom Ai, que que isso Conseguimos Estamos no estágio 12 Eu vou tentar enfrentar um boss aqui, só pra mostrar aqui pra vocês Como é que se joga Ai meu Deus, é muito triste Eu sou mais ou menos novo nesse jogo As vezes no celular ele buga, que tipo, ele não quer atirar faca Eita, bora Conseguimos Se eu ganhar esse estágio, eu vou A cada 5 estágio, você vai enfrentando um boss Eu vou pôr o boss Eu vou pôr o boss do tomato Mas tá difícil aqui, hein Mas se vocês verem, no canto esquerdo, tipo, tem umas facas aqui E quando falta, você vai tirando, elas vão sumindo Tipo, essas facas servem pra saber quantas faltam ainda pra você matar o... As madeiras e os boss O boss mais difícil é o Legendário Os Legendários Quando é a cabeça do seu boss Então galera, acabou aquele vídeo lá E acabou que eu voltei de novo E o lugar eu já tinha parado Ó, vou tentar chegar até o estágio 10 Tipo, também é muito difícil que, tipo, conforme você vai avançando A velocidade do negócio girando Vai sendo mais forte ainda Ó, estágio 10 Eita, esse boss é muito difícil Meu Deus, gente Tipo, ele não para de atirar, ele fica girando Ah, ganhei uma nova vaca É do tomate que eu ganhei essa Aqui, ó Aqui, aqui Ah Então, gente Se você não gostar desse vídeo Não esquece de dar um gostei